Quando eu te procuro Os olhos vagueiam Me sinto uma ilha Perdido nas águas Não vejo saída E nas minhas buscas Navego em sonhos Num mar de desejos Que não tem tamanho Pego em suas roupas Que não me falam nada Me lembro os momentos Seguro essa farra Quando eu te procuro Vem um pesadelo Fazer do meu dia Mais um desespero Meus olhos vagueiam Me sinto uma ilha Perdido nas águas Não vejo saída E nas minhas noites Me deito Me deito e não durmo Num barco sem velas Pagando sem rumo Imagino o seu corpo Pousando em meus braços Mas tudo não passa Mas tudo não passa De pura visagem Quando eu te procuro Quando eu te procuro Vem um pesadelo Pesadelo Fazer do meu dia Fazer do meu dia Mais um desespero Meus olhos vagueiam Me sinto uma ilha Perdido nas águas Não vejo saída Não vejo saída Quando eu te procuro Vem um pesadelo Vem um pesadelo Fazer do meu dia Mais um desespero Meus olhos vagueiam Me sinto uma ilha Perdido nas águas Não vejo saída Não vejo saída